Fala rapaziada, vamos lá, vamos aos trabalhos, estamos aí em mais uma fase do treciclo do badão e da rosana, o treciclo barão vermelho, nessa fase do barão vermelho, acabei de terminar o guidão dele, eu vou montar aqui para vocês verem que eu botei o suporte da bolha soldado direto no guidão, fiz também o apoio dos retrovisores, já está aqui com aonde prende os cabos e suporte do painel, vou dar uma montada para mostrar para vocês como que vai entrar a bolha nesse projeto aqui, eu tinha uma bolha velha aí, nem sei onde que ela está, cara eu encaixei a bolha de cabeça para baixo e funcionou, vou mostrar para vocês aqui no mistério, mistério vai para rifa né, já decidi, vai para rifa, só que ainda vou fazer mais um upgrade nele, que é colocar uma bolha no mistério, rapaziada, parece que não combina mas não dá nem para vocês verem direito a bolha, a bolha aqui no mistério está invertida não prendi ela ainda, mas está discreta aqui no mistério, vou depois ver qual vai ser a forma de colocar essa bolha aqui, uma bolha fumê colocada de cabeça para baixo e é assim que essa bolha vai entrar lá no triciclo do badão, então rapaziada, a visão é essa aí ó, ficou legal, depois prendi ela direitinho, espera aí que ela saiu para o lado, acredito que vai cortar o vento e ficou discreto, ficou como se fosse um, vamos botar assim um para-brisa né, quase não aparece, ficou quase, quase imperceptivo, mas vamos lá, vou pegar essa bolha aqui, vou montar lá no triciclo do badão e já mostro para vocês, continuando aqui, já coloquei aqui no local pisca, retrovisor, bolha, painel e por enquanto está ficando assim rapaziada, aqui nos pisca né, usei o suporte que tinha de dois faróis auxiliares, a bolha invertida dá um bom para-brisa, retrovisores também em alumínio, pintura black piano, espelho fumê, painel entrando aqui no meio do guidão e essa é a visão do triciclo. painel bem visível, a bolha aqui dando uma quebrada no vento legal, eu gostei muito da bolha invertida, depois vocês deixam no comentário aí para mim ver o que vocês estão achando, mas eu achei ó, tá vendo, o ângulo da bolha, ela com certeza vai jogar o ar até por cima do garupa, ficou discreta nessa posição, por que que eu pensei em botar ela invertida? Porque farol duplo, como essa bolha ela vem com corte para um farol redondo né, não encaixaria bem aqui, aí eu vou botar a bolha de cabeça para baixo rapaziada, ficou legal, para evitar também que ela dê um acabamento feio né, eu soldei ali o suporte da bolha em vez de usar aquelas braçadeiras aqui que iria ficar feio, cortei também a pontinha da haste para ela morrer aqui ó, certinho aqui no suporte e ficar uma peça aí bacana. Aqui na lateral ainda vai entrar os altos-falantes do som, vai entrar um som bluetooth aqui, bancos encapados, elétrica nova, é uma reforma geral né. Então rapaziada, agora eu vou partir para as canelas perfuradas, aqui né, tem o perfurado no para-choque, aonde vai entrar DRL pisca e aqui nas canelas também vai entrar os DRL também com pisca, ou não, não, eu acho que eu não vou botar DRL com pisca nas canelas não, eu já tenho pisca ali, já tenho DRL pisca aqui, nas canelas eu vou colocar iluminação LED vermelho, eu acho que vai ficar mais bacana, que aí eu faço a proteção das canelas preta com LED vermelho acendendo por dentro, vai, vai, vai ficar melhor. Então rapaziada, essa aí é a linha do triciclo do badão, ainda vou mexer ainda no banco traseiro e vamos ver como é que vai ficar isso aí. É, eu tô gostando, comentário é com vocês aí, mas ainda não terminou esse vídeo aqui tá, essa fase aqui, ainda vou dar mais uma alongada nesse vídeo, que agora eu vou começar a fazer as canelas perfuradas e até o final dessa fase eu coloco as canelas ali, vamos lá. Aqui rapaziada, já furei todo o tubo tá, aqui eu tô usando um tubo de 3 polegadas pra fazer aqui a capa das canelas perfuradas, já furei todo o tubo, tá furado aqui já dos dois lados, escariado os furos e depois passado uma flap. agora, vou abrir aqui no meio, vou abrir os dois lados, vou usar aqui a tesoura elétrica, que fica mais fácil do que o disco de corte. Fica rapidinho abrir aqui, então, vou abrir aqui e vamos dando continuidade. É isso, tá quase rapaziada, quase na hora de colocar ali no local. Já abri, já dei acabamento, já dei acabamento nos furos, já fiz a ponta aqui dos dois lados, escariado todos os furos por dentro, pra não ter rebarba, aqui também esmerilhado também pra não ter rebarba. Agora, fazer o furo ali e colocar no local. Tá quase acabando aí essa fase de construção do triciclo Barão Vermelho, do Badão e da Rosana. Vou botar aqui no local e depois vou partir pros paralamas, ver o posicionamento dos paralamas traseiro, colocar o suporte do bauleto no local, porque ainda não coloquei ainda o suporte dos bauletos. Mais alguns detalhezinhos e tá pronto pra pintura. Vamos lá, vou fazer o furo e colocar no local. E aqui, rapaziada, a gente encerra mais uma fase do triciclo Barão Vermelho. Parece que fica repetitivo, às vezes eu falar Barão Vermelho, fase, mas entendam que quando eu volto a fazer outra filmagem, passou algumas horas, às vezes nem é só minuto, às vezes foi horas. Então, rapaziada, tá aí ó, bolha, guidão pronto, suporte de retrovisor, pisca farol, canela perfurada, já tá as duas aqui no local. Deixa eu dar uma ajeitada aqui no retrovisor. E encerra aqui mais uma fase do triciclo Barão Vermelho. Próxima fase a gente vê o que que acontece. Então é isso aí, rapaziada. As canelas aqui, perfurada, eu vou pintá-la de preto, porque eu quero o LED vermelho. Desculpa aí. Eu quero o LED vermelho acendendo dentro dessas canelas. E tá ficando uma linha bonita, né? Na próxima fase, vamos trabalhar nos paralomes desse triciclo. Então é isso aí, rapaziada. Deixa os comentários, Badão, espero que você esteja gostando. Aguardo também seu comentário, como sempre, né? Badão não falha. Então é isso aí, rapaziada. Um abraço, até a próxima fase. E vamos que vamos, né? Tchau. Tchau. E Instagram. E quero ouvir o gostoso.